Hoje, a gente vai ver como um pedaço de madeira se transforma num violino. Bora ver? Como você deve ter imaginado, tudo começa na madeira e pra fazer o violino a madeira tem que estar extremamente seca e isso demora muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, a madeira que chega aqui já secou por mais ou menos uns 10 ou 15 anos. Olha só, essa aqui tem um carimbo de data de 2 do 11 de 2011. São quatro madeiras diferentes, a gente vai ter aqui maple, abeto, salgueiro e ébano. Cada uma pra uma parte diferente do violino e essas quatro madeiras são importadas, não tem no Brasil. Por exemplo, o abeto, que é a madeira que a gente usa pro tampo, precisa que o inverno seja inverno realmente rigoroso e o verão seja no verão rigoroso. Quando é verão, você tem abundância de seiva, então você tem o veio claro. E quando você tem a falta de muita seiva, você tem o veio escuro, que é no inverno. As primeiras peças que vão ser feitas são os tacos, são feitos de abeto e servem pra dar estrutura pro violino. Mais ou menos como se fosse o pilar de uma construção. Eles são fixados numa forma que não vai ficar dentro do violino. Ela serve só pra alinhar exatamente cada taco, que depois vai ser desbastado pra ser colocada a faixa lateral. Que sai de uma barrinha um pouco grossa de maple, mas que depois vai ser fatiada e vai sendo desbastada até chegar a 1,2 milímetro de espessura. Depois, essa faixinha precisa ser moldada pra ficar no formato do violino e isso é feito passando a madeira em um ferro quente, que amolece as fibras. Aqui a gente tem uma forma em que já foram colocadas as Cs, que são essas faixas que ficam na cinturinha do violino. Tudo tem que ser colado com uma cola de origem animal, que vem do colágeno, que é tirado de barriga de peixe, osso, pele de coelho. Deve ter um cheiro meio... estranho. Só que não pode colocar muita cola, isso é pra facilitar a manutenção do instrumento. São três etapas de colagem, cada uma demora seis horas pra secar e no final a gente vai ter uma coisa assim. Antes de tirar da forma, ainda são colocadas as contrafaixas, que são esses filetes estreitinhos de salgueiro. Eles servem pra reforçar a estrutura e garantir que o violino mantenha o desenho, mesmo depois que você tire da forma. E o resultado final é esse aqui. O fundo e o tampo vão ser feitos de madeira maciça e eles partem de um blocão assim, que depois é cortado no meio. E aí a gente vai ter duas partes, que se você olhar de perfil, elas já tem um formato meio triangular. Isso é pra garantir a barriguinha do violino. Depois essas duas partes vão ser coladas e ficam parecendo uma madeira só. É legal que os dois lados saiam do mesmo pedaço de madeira, porque aí você vai ter um desenho simétrico, fica bonito, mas não só isso. O som também vai ser igual dos dois lados. A madeira depois é encaixada na forma, de um jeito bem preciso. E o contorno marcado com uma arruela pra dar uma margem de erro. O corte vai ser feito numa serra de fita. Primeiro são feitos esses cortes retos, pra ficar mais fácil de soltar o resto de madeira. E depois os curvos. Em seguida, o Luthier marca a espessura mínima que o tampo vai ter e começa o desbaste com uma goiva. Que é esse formão com a ponta curva. Posso tirar uma lãinha só pra experimentar? Pode, claro. Essa daqui você vai dizer o que ela faz. E essa daqui você vai botar um pouquinho de força. Cuidado que isso aí corta. Arranca um pedaço do dedo se bobear aqui. Começar devagarinho pra pegar o jeito. Nossa, que delícia! Cansa! Depois de bastante trabalho, a gente vai chegar nessa barriguinha aqui. A próxima etapa é fazer o bordo. Deixar a borda na espessura exata e no formato perfeito. Em seguida, vem o filetador que faz dois cortes próximos da borda. Depois, uma faquinha corta. E um saca-filete vai tirando o excesso de material pra colocar o filete. Que é essa fitinha de madeira super fininha que dá o contorno em tudo. Olha que legal! Tem um acabamento aqui que parece uma vala na madeira. Que passa por cima do filete, na borda toda do tampo ou do fundo. E que serve pra deixar a madeira mais solta. Serve pra fragilizar. Porque isso aqui vai servir como se fosse um tampo de alto-falante. Precisa vibrar. O nome disso é esgúchia. E só depois que tá tudo pronto, o lado de fora. É que a madeira vai ser desgastada na parte de dentro. Esse desbaste côncavo chama escavo. No tampo ainda são feitos dois furos. Que tem o formato de uma antiga letra F. Eles vão servir pra deixar a madeira menos rígida. E aí vai vibrar mais fácil. Depois que a gente cortou o F. A gente vai fazer a palheta que é uma descida. E depois disso, estruturalmente dentro do violino. Tem uma barra de madeira que a gente chama de barra harmônica. Essa barra é colada no tampo. Depois que ela é colada, a gente trabalha nela. Pra que ela fique num formato, parecendo uma mola de carro. Ou chapéu de Napoleão. Essa barra harmônica vai dar sustentação no tampo. Nas cordas graves. O braço do violino é feito em uma única madeira. Ele é esculpido em um pedaço de maple. Esse desenho da ponta é a voluta, que segue a proporção áurea. É uma forma que a gente encontra muito na natureza. Em conchas, em brotos de plantas. Tudo pronto, é hora de fechar. Coloca o carimbo de fogo com a marca. Encaixa, cola, prende. E o resultado final é esse aqui. Mas calma, que a gente tá no meio do caminho ainda. As peças externas, eu vou mostrar nessa viola. Que é uma irmã um pouco maior do violino. Essa aqui já tem um pouco de acabamento. Tá invernizada. E ela também recebeu um tratamento que se chama Antiquizato. Que ela fica com cara que é mais velha. Que já foi muito usada, mas não. Tá novinha. O violino, a viola e o violoncelo são três instrumentos da mesma família. E os três instrumentos, eles funcionam da mesma forma. Eles têm barra harmônica, eles têm alma. E são instrumentos acústicos. E o tamanho dos três é bem diferente um em relação ao outro. A cravelha vai aqui em cima no braço. A função dela é esticar as cordas do violino. E funciona como a tarraxa do violão. Só que ela não tem rosca. Vai direto na madeira. Logo em seguida vem o espelho. Que é onde a gente aperta as cordas na hora de tocar. Isso precisa ser feito com uma madeira muito resistente. Senão as cordas começam a raspar na madeira. E vão comer o material. Nesse caso é feito de ébano. Que é uma madeira muito densa. E ela também é muito bonita. Essa cor do ébano é natural. Não foi tingido de preto não. Aqui embaixo para segurar as cordas vai o estandarte. Normalmente seria uma peça feita de ébano também. Mas o André está desenvolvendo um estandarte de peroba. Que é uma madeira brasileira. Que a gente encontra muito em demolição. E no finalzinho a gente ainda vai ter a queixeira. Que é essa peça que serve para encostar o queixo na hora que está tocando. Essa aqui foi feita de caviuna. Que também é uma madeira brasileira lindíssima. Aqui no meio do violino para sustentar as cordas. A gente vai ter o cavalete. A função dele é transferir a vibração da corda para o corpo do violino. É uma peça bem fininha. E é toda furada. Porque ela tem que ter alguma flexibilidade. Enquanto as cordas estão sendo tocadas. Atrás o violino tem um apoio que chama espaleira. Que serve para colocar aqui no ombro enquanto está tocando. Que deixa o violino um pouco mais alto. E para completar todo esse conjunto. A gente ainda tem a alma do violino. Que é esse cilindro de madeira pequenininho. Que é colocado por último. Dentro do instrumento ela funciona como se fosse um pilar. A alma também ela tem a função de fazer a transmissão. De sonoridade do tampo para o fundo. E o fundo vai ser o que vai projetar a sonoridade. Para vocês perceberem a diferença que a alma faz no violino. O André vai tocar uma música com alma. E depois sem alma. Um desalmado. Peraí, dá licença Iberê. Dá licença pessoal. O áudio que a gente gravou. Não veio com o mesmo chance que a gente ouviu lá no dia. Né Matheus? O que eu fiz? Eu tratei o áudio. Para vir com aquele chance dessa diferença. Então vamos voltar para o vídeo. E finalmente a gente chegou na peça que a gente passa na corda para fazer som. Isso aqui não é vara, varinha, pauzinho. O nome dessa peça é arco. O André não produz aqui, mas normalmente os violinistas gostam que ela seja feita de pau-brasil. E a parte que passa na corda é crina de cavalo. O som acontece porque a crina tem micro escaminhas que junto com o breu friccionam a corda e fazem ela vibrar. O breu é uma resina de árvore. E a gente não pode colocar a mão na crina, senão a gordura dos dedos vai atrapalhar muito os sons. E a gente não pode colocar a mão na crina, senão a gordura dos dedos vai atrapalhar muito os sons. Os tacos são feitos de maple, depois a gente tem em volta. Eu errei. No final a gente vai ter isso aqui. Os tacos de... Os tacos de maple, as faixas de... Só esperar passar esse helicóptero. Nesse caso é feita de fugir o nome da madeira mais uma vez. Por isso que eu preciso fazer a xiloteca. Se você quer continuar nessa linha de construção de instrumentos, um dos mais legais que a gente já mostrou é como é feito um piano. É só clicar na indicaçãozinha aqui no final. Música Música Música